E a vida é longa, né? A minha sorte é que eu não tenho, não preciso ter pressa pra nada. Show. Então vamos, vamos pro Responde ou Bebe? Bixi, bebe água. Explica, explica pra ele como funciona. Temos uma pergunta na ficha, que só saberemos se você quiser responder. Se você não quiser responder, você bebe a sua pequena dose de bananinha. Ah, eu pensei que eu poderia ouvir a pergunta e se eu não quisesse responder... E ninguém saberá a pergunta. Não, a gente não fala. Se você decidir não responder... É uma pergunta só. Se você decidir não responder, ninguém vai saber que pergunta é. Mas se você perguntar e eu falar, não vou responder. Mas a gente não quer que ninguém saiba, porque é sempre perguntas muito delicadas. Entendeu? É, a Maísa não respondeu. Quem mais não respondeu, que bebeu? O Val. O Val. Mas você tem que beber sem saber da pergunta? Não, você vai pegar... Você só vai beber se você não quiser responder. Você vai pegar, vai ler. E posso beber. Aí você vai falar assim, não, eu prefiro beber. Entendi. Ou então você vai falar, não, eu vou responder. Aí você lê a pergunta e eu... Ou você pode fazer como a Janaína Riva. Eu vou responder e vou beber. É só um. Pode ser, entendi. Tá, tá aqui. Sua dose... Sua pequena dose. É o que isso aqui? Bananinha. Cachaça, bananinha. Doce. É bem, pode. Cuidado da câmera. Tem que dar nome? É. Vixi, Mária. Vai beber. Você tem que beber. Eu adoro de novo. Pode beber, então. Vocês ficam felizes. É porque nós temos quatro, três meses de programa. E a galera sempre respondia. Só que nos últimos três programas a gente tem acertado. A gente acertou. Pegou o jeito, como você diz, entendeu? Vocês chegaram na manhã e dá pra pegar. Então, bora. De uma vez ou pode ser devagar? Do jeito que você quiser. Ó. Tá vendo, gente? É sobre isso. É isso. E você parou de beber teu convidado. É, porque eu tava ficando alcoolizada. Ah? Parem. Muito boa, hein? Boa, né? Tem mais uma. Obrigado.